Hum, que delícia, Jaque! Que bolo lindo, é novidade! Conta pra gente o que tem aqui dentro desse bolo. É, esse é o novo bolo, frutas vermelhas, uma camada de trufa de chocolate branca com mousse branco e geleia de frutas vermelhas. Nossa, que lindo, que delícia! Doida pra experimentar, mas a gente tem que falar do bolo da promoção que também é maravilhoso. Promoção do mês, esse, olha, filma aqui dentro, mostra aqui, ó, camadinha, camadinha de chocolate, camadinha de maracujá, que delícia! O que tem aqui? E ele é um preço promocional, R$35,90 o quilo. R$35,90 o quilo? Puxa, super promoção, então aproveita esse mês, só esse mês, só esse mês. Esse bolo aqui também, tô louca pra provar. Isso mesmo, Sodiê é sucesso aqui em Jacarei, toda vez que eu venho nessa loja, tá sempre cheia, sou sempre bem atendida, o preço é sempre especial e olha os produtos daqui, os bolos daqui são incríveis! Esse é pra mim? Esse é pra você! Ai, obrigada, gente! Ó, dá uma olhada, olha que delícia, ó. Hum, bom apetite pra você aí de casa, isso é Sodiê. Vamos falar o endereço do telefone? Avenida Vareí, 313, telefone 3023 7241. Ó, Sodiê. Faça a sua encomenda. Delícia, gente!